Com a palavra José Dirceu de Oliveira e Silva, presidente do Centro Acadêmico 22 de agosto de 1966 e presidente da União Estadual dos Estudantes de São Paulo em 1967 e 1969. No ano de 1976, o movimento estudantil começa a se articular em prol da legalização da União Nacional dos Estudantes, lançada na clandestinidade em 1968, após o congresso realizado em Imbiúna, em que todos os seus delegados foram presos. Realizam-se, assim, o primeiro e o segundo Encontro Nacional dos Estudantes, N. Em junho de 1977, o terceiro N já fora reprimido em Belo Horizonte e tentava-se realizá-lo em São Paulo no mês de setembro. Dia 21 de setembro, a Faculdade de Medicina da USP é invadida e 176 estudantes presos. É realizado um cerco à cidade universitária da USP e o campus Monte Alegre da PUC é colocado sob severa e ostensiva vigilância. Dia 22 de setembro, quinta-feira, explode a notícia de que entre 10 e 14 horas realizará-se secretamente, nas dependências da PUC, o terceiro N, com a presença de 120 delegados de sete estados. Às 21 horas e 30 minutos, inicia-se, em frente ao Teatro da PUC, Tuca, um ato público para anunciar a realização do encontro. Depois de 20 minutos, comandada pelo secretário da Segurança Pública, Coronel Antônio Erasmo Dias, a polícia cerca aquela dependência da universidade. Bombas explodem, estudantes são perseguidos e obrigados a buscar refúgio no interior do campus. Imediatamente, toda a PUC é invadida e os membros de sua comunidade são agredidos e presos, ficando concentrados no estacionamento da Rua Monte Alegre, previamente esvaziado. 700 estudantes são detidos e levados em ônibus da CMTC, especialmente requisitados para o Batalhão Tobias de Aguiar. Há soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos de armas na mão. Nos quartéis lhes ensinam uma antiga lição, de morrer pela pátria e viver sem razão. Vem, vamos embora, o que esperar não é saber, quem sabe faz a hora não espera acontecer. Vem, vamos embora, o que esperar não é saber, quem sabe faz a hora não espera acontecer. A partir das 7 horas da manhã de hoje, mais de mil estudantes que foram detidos durante as manifestações realizadas ontem à noite na PUC, começaram a ser libertados do Batalhão Tobias de Aguiar. Você foi detida ontem a que horas na PUC? Por volta das 15 para as 10, 10 horas na PUC. E aí tivemos que esperar todo mundo se reunir, levaram a gente como rebanhinho lá para o estacionamento. E ficamos esperando, todo mundo achando que ia ter jato d'água. Aí, 6, 7 ônibus da CMTC trouxeram a gente para cá, para o batalhão. Você sofreu alguma agressão? De leve, assim, cutucado de cacetete nas costas e tal, para entrar em fila, para não fazer bagunça, fora as bombas de gás. E aqui dentro do Batalhão Tobias de Aguiar, como é que foi? Aqui dentro, atitude meio paternalista. Eles, não, nós estamos cuidando de vocês, inclusive não vamos deixar vocês saírem de madrugada, não vamos soltar. Porque imagina as moças sozinhas na rua, depois a culpa vem para cima da gente, se acontecer alguma coisa. Falarem, temos a gente ser estuprada na rua e tal. Então, dando sanduichinho, cafezinho, leitinho, tratando muito bem, levando as menininhas no banheiro, dando papel higiênico. Quer dizer, para realmente não se ter o que falar, né, que trataram mal a gente. E além disso? Além disso, não houve nada. O pessoal cercando, tudo quanto é tira, paisana, rapazinho, parecido com estudante, né. Vindo, cercando a gente, conversando, tentando tirar alguma coisa. Se a gente era a primeira vez que estava indo, o que que achava, o que que não achava. Tentando fazer com que a gente mostrasse o que que a gente estava pensando disso tudo, né. A que horas você foi detida ontem? Eu devia ser quase 10 horas da noite. Foi agredida? Bom, eu fui empurrada, assim, o pessoal ameaçava com cacetete e tal, eu cheguei a levar alguma coisa no braço. E aqui no batalhão? E por que que eles demoram para liberar? Porque tem que passar por um, por toda uma triagem, conferir com uma porção de listas. Se você, teu nome não consta em nenhuma lista, aí eles liberam. Isso aí demora muito. Fazer a ficha, tirar fotografia. A doutora Silvia Quintel, chefe de gabinete da reitoria da Pontifícia Universidade Católica, deu hoje uma entrevista coletiva à imprensa. O que foi conversado hoje durante a entrevista? Eu simplesmente entreguei à imprensa comunicado da reitoria aos senhores professores, funcionários e alunos, dizendo que estamos encaminhando petição ao senhor procurador-geral da Justiça, solicitando a designação de um promotor para acompanhar o inquérito policial. Bem como, dizendo, da representação ao senhor juiz-corregedor da Polícia Judiciária, pedindo sindicância para a curação do crime de abuso de autoridade, definido na Lei 4.898, tenho simplesmente a dizer que a universidade vai agir legalmente, a partir do princípio de sua autonomia ultrajada e como instituição de educação. Os alunos da PUC fazem hoje um mutirão de limpeza nas sedes de suas entidades representativas. Receberam pela manhã a visita de Dom Paulo Evaristo Arcos, que analisa os acontecimentos da semana passada e defende a autonomia universitária. Vocês têm ideia de quanto foi o prejuízo aqui? Olha, ainda não deu para ser avaliado, porque a gente começou a concretamente trabalhar com os detritos, né, hoje, né? Como é que o senhor vê a atitude dos alunos hoje nesse mutirão? Eu vejo os alunos, como vocês também veem, confiantes, mais unidos, dispostos a lutar pelo Brasil, querendo construir um mundo melhor, sem invasões, sem barbaridades, sem atrocidades, dentro de um clima de fraternidade, eu acredito que seja isto. Eu confio na juventude, confio mesmo. PUC é autônoma, portanto, ela mesma vai defender-se, dentro da lei, como sempre fez, e também dentro de um tranquilo posicionamento. Mas, a Universidade Católica também pertence a todos os bíspos do Estado de São Paulo. E ela está sob a alta tutela também do Santo Padre e do Papa. Portanto, eu sou responsável neste ponto. Vim aqui verificar, diviso, o que aconteceu. Verdade que sobrou essa juventude boa, animada e disposta a continuar, mas é lamentável o que aconteceu, realmente é lamentável. Tenho quebrado até violões, tenho quebrado até moringues, tenho quebrado até as coisas mais úteis da existência. É uma coisa triste, bárbara, uma pena. Já existe uma estimativa de...